Boa noite, prepara o casaco porque vem aí a primeira onda de frio intenso, mínimas que podem chegar a 4 gaus negativos e possibilidade de neve na próxima semana. Pensa na friaca, viu? Pra fechar, um ex-aluno de uma universidade de Itajaí entrou para o clube das pessoas mais inteligentes do mundo, membro de duas das mais antigas e famosas sociedades de pessoas de alto QI. Ficou curioso? O ND Mais te mostra a história dele. Conecta lá e bom fim de semana. Obrigado.